Eu sei que nós dois somos um E um mais um é um E o destino nos quer juntos Eu sei que nós dois somos um E um mais um é um Que nosso amor não mora de aluguel Eu sei que nós dois somos um E um mais um é um E o destino nos quer juntos Eu sei que nós dois somos um E um mais um é um Que nosso amor não mora de aluguel Sou capaz de te amar Da cabeça a ponta dos pés O amor não está lá, ele é Gostar é muito pouco Perto de amar o outro Me apaixonei uns poucos por você Gostar é muito pouco Perto de amar o outro Me apaixonei uns poucos por você Todo dia por você Todo dia por você Eu sei que nós dois somos um E um mais um é um E o destino nos quer juntos Eu sei que nós dois somos um E um mais um é um Que nosso amor não mora de aluguel Sou capaz de te amar Da cabeça a ponta dos pés O amor não está lá, ele é Gostar é muito pouco Perto de amar o outro Me apaixonei uns poucos por você Gostar é muito pouco Perto de amar o outro Me apaixonei uns poucos por você Todo dia 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 por você Eu sei que nós dois somos um Que um mais um é um Que o nosso amor não mora de aluguel Ele comprou um lugar em nós